Dois bandidos tentaram um assalto num estabelecimento comercial na cidade de Ataizinho, só que se deram muito mal na fuga, foram presos e baleados por policiais militares. Dois homens foram baleados por policiais militares durante uma tentativa de assalto, o André Nascimento Benedito e também o Cícero Pinto Carvalho Júnior. Sargento Fragate, eles fizeram um assalto aí contra um mercado, é isso mesmo? Exato, aí por volta de 11 horas e 30 minutos da manhã, a proprietária fez um contato com o telefone que se encontra à disposição com a equipe de serviço, o telefone 84816192, e passou o que havia ocorrido no seu estabelecimento, o Mercado da Família, localizado aqui na Antônio Brandão de Oliveira, na área central de Ataizinho, e que seria uma dupla de motoqueiro com a moto prata e que tinham saído em direção à BR369. A equipe de serviço, por sua vez, tentou localizar esse veículo e identificou esse veículo já na travessia da ponte do rio Tibagi. Tentaram fazer o acompanhamento, na altura do posto da Polícia Rodoviária Federal, eles fizeram um retorno. E na tentativa de abordar os dois motoqueiros, eles não acolheram a voz de abordagem dos policiais, e tentando a fuga. Nesse inteirinho, um dos policiais acabou por efetuar um disparo de arma de fogo na tentativa de atingir a roda traseira dessa moto, para que pudesse conter a fuga. Porém, eles não atenderam também a esse primeiro disparo de arma de fogo, onde acabaram por ser alvejados, tanto o condutor da moto, o Cícero, que é oriundo de São Roque, Estado de São Paulo. Tem uma passagem por um 71 agora, dia 1º de setembro em Londrina. Ele foi alvejado na coxa da perna esquerda e na panturrilha da perna direita. Bem como o André, que tem duas passagens por crimes contra o patrimônio, foi preso em flagrante duas vezes por crimes contra o patrimônio, foi alvejado na coxa da perna direita e que se encontra alojado o projétil. Eles foram conduzidos, tivemos o apoio da Econorte, da ambulância da Econorte com o paramédico. Eles foram socorridos, foram encaminhados para o Hospital Cristo Rei em Biporã e que provavelmente serão conduzidos para Londrina para passar por uma cirurgia para se extrair desse projétil. E são daqui, eles moram aqui ou vieram só para fazer o assalto aqui? O André, pelo levantamento que nós fizemos, ele diz que mora no Parque das Indústrias, na região do União da Vitória. Zona Sul de Londrina. E o Cícero, ele disse que estava passeando em Londrina. Estava passeando em Londrina e agora vai deixar de passear na cadeia. Os dois foram presos e autuados em flagrante.